Fala galera, beleza? Eu sou esse, estão bem-vindos a mais um episódio de DripCraft Nossa linda amada série de Minecraft com mods, no Minecraft Mods 6 com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso, eu tô em Brasil E no vídeo de antes minha gente linda, Manola J vai dar continuidade no lindo e belo projeto da cidade de DripCity Porque pra você que não sabe, eu e o Manoel Quinho ficamos responsáveis por transformar essa área gigantesca na cidade de DripCity E vamos combinar que se você tá ligado das coisas do universo, você sabe que fazer uma cidade não é fácil E é por isso que hoje nós vamos fazer um item ultra OP e roubado que vai facilitar a gente nessa jornada Mas antes, gostei de pedir pra você aí, deixa o gostei no vídeo, porque se o vídeo tiver 30 mil gostei, vai ter dois vídeos amanhã Vale lembrar que se tudo der certo, hoje é o segundo vídeo do dia e pra você que não tá ligado, é vídeo todo dia às 11 horas E se tiver 30 mil gostei, tem um segundo vídeo às 5 da tarde Então, faz que nem a blusa aqui do rock, na real ela não faz nada, né? Mas faz o seguinte, faz você, deixa o gostei e se inscreve no canal e ativa o sininho pra você receber o segundo vídeo E se quiser, manda pra um amigo pra fortalecer, fechou? Tamo junto, bora lá Não dá pra gente ir lá, por causa que já que eu vou mexer com a cidade, seria uma boa chamar o Elquinho, né? Então, é o que o Lá Jota E aí, Elquinho, bom, mano, se você tá? Bom, e você? Tô bem, tô bem Tô, tô no grau, tô no grau Ó, Elquinho, seguinte, e se hoje a gente começar o nosso projetito da cidade, cara? Gosto da ideia, quero Então, só que, Elquinho, você mandou uma build, né? Mas Elquinho, builds ali, e o bloco que usa tem que esquentar, né, Elquinho? Tem Tem um bilhão do bloco, Elquinho É, tipo, na verdade, todos os blocos que eu usei ali, eu acho que tem que esquentar Porque é aquele, aquele tijolo branco de pedra, tá ligado? Sim, sim, sim E aquele bloco do Crate, que também, se a gente for pegar ele sensível, que vai ter que esquentar É, o que é só, só a trabaeira, né? Mas, Elquinho, relaxa que eu tive uma ideia Existe uma fornada do modpack que ela esquenta basicamente um pack por segundo E se a gente fizer uma pra você e uma pra mim? Quero, é difícil? Acho que é Eba, melhor ainda Só que, Elquinho, antes disso, já que a gente vai ter que minerar, nederita, blá, 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 blá Mas, pra fazer isso, seria uma boa você ter uma dessas, tu não acha? Uhum, gosto, ô, no vídeo anterior eu vi você quebrando a montanha lá com ela, eu fiquei mó Uau, é muito louca essa picareta Não, mas vai fazer uma patinha, Elquinho, só que tem um problema Qual? Se tu abrir o chat, tu vai ver que o Zademy falou que vai reiniciar o servidor daqui um minuto Eu vi, eu vi, a gente tem que esperar, vamos esperar, vamos esperar Vai, 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 vamos pro Mara Segura, vai pro Mara Não, vai pro Mara Segura, sério Corre, 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 corre pro Mara Segura aqui Tô na minha casa, tô na minha casa Gente, gente, carma aí, carma aí Aê, Elquinho, sobrevivemos ao servidor reiniciando Sim, voltou tudo, a gente tá vivo, você tá inteiro aí, né? Eu tô inteiro, meus intenção aqui Agora a gente pode dar início à picareta da hora Sim, vamos à grande aventura Tu que vai fazer? Eu que vou fazer? Não, relaxa, eu vou te ajudar, vou te ajudar, vou te ajudar Tá bom, então me explique, me explique Porque o Tinkers mudou bastante desde a última vez que eu mexi Mudou tudo aqui, mas beleza, fala assim Tá, ó, Elquinho, a minha picareta, ela é uma picareta de esmeralda cobalto E maniuling Não sei se você sabe, mas maniuling é basicamente o minério mais forte do Tinkers Cobalto intermediário e esmeralda do Minecraft, né? Tá, tá, eu lembro mais ou menos que esse maniuling era um bagulho chato de fazer E ele era muito forte É, é, vamos ver a gente tem ele aqui Ó, se você olhar aqui na fornalinha, clicando nesse do meio Vai ver que tem muitos minérios aqui E pra nossa sorte, maniuling é um deles Então clica no maniuling ali Tá, eu... Que a cor mais linda, a cor mais linda É, tá, eu já sei qual que é Pronto, cliquei Tá, o cabo da picareta vai ser dele, né Então vamos pegar um cabo de picareta aqui nesse baú Eu te pego aqui, só pra você não pegar o errado E clica na torneirinha, Elquinho Uiii Aê, 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 olha lá Ô, tá mó legal a mudança de cor, né? Tá mó bonito, né? Peguei o cabo Tá bom, agora a gente vai precisar do xizinho da picareta O xizinho da picareta vai ser de cobalto É um azul, a gente tem ele aqui Tem, ó, seleciona o cobalto ali e taca O bolo tem cobalto, beleza E aê, aê, oba E agora a ponta da picareta vai ser de esmeralda Mas será que tem? Seleciona ali, deixa eu pegar mais Tem um pouquinho de nada Tem seis nuggets só Esmeralda, esmeralda Ué, cadê minhas esmeraldas? Alquinho, não tem esmeralda Você tem esmeralda? Não, o Tex pegou todas as minhas esmeraldas Pra ficar fazendo ritual do marrom na frente da minha casa Ué, vê se ele tem, pega de volta então Vamos ver então Eu vou lá Peraí, peraí, peraí Eu tenho, Alquinho Ah, então tá bom Tá, tá num outro baú aqui, agora que eu lembrei Calma, calma Eu tenho aqui, eu tenho aqui Tá, vamos derreter essas esmeralda louca aqui Vamos E foi, vai, pô, pô, manda a bala Tá, um, dois, três e pray Que legal, ele enchendo, né É muito bonito Tá, vamos pegar aqui Perfeito Agora a gente vai vir na mesinha, é? Não, agora você vem aqui na bigorna E você tá vendo que vai ter um ícone de picareta Tu clica nele Daí tu joga os materiais ali Ah, já era assim ou eu esqueci como era mesmo? Ah, já era assim O xizinho e a pontinha Ele pega a picareta Peguei a picareta Boa Agora, Elquinho A picareta ainda não tá tão forte Tem que dar uma melhorada nela, tá ligado? Então, pra melhorar ela Você vai ter que ir lá na sua casa LG, voltei com tudo que você me pediu Ah, lá Ó, Elquinho Você vai deixar sua picareta rápida Tunada E com o máximo de upgrades possível Então, pega essa naderita Esse disco e essa cabeça de Wither Meu Deus, que específico É Tá, vem aqui Tá Você vai colocar a picareta no meio, tá bom? Picareta no meio Uhum E bota o bloco de redstone Redstone em qualquer um Peraí que eu vou fazer o bloco Que bonitinha a picareta aqui em cima É muito bonitinho Tá, vai lá Taca a redstone Taca a redstone Só tacar de monte Peraí Peraí, coloquei Peraí, peraí Antes Coloca a picareta aí de novo Tira a redstone Bota um diamante Pega Tá Peguei Agora bota ela e bota uma naderita Tá, uma naderita Tá, pega ela Peguei E agora sim, taca a redstone Ih, não tá dando Não Então agora você vai lá e coloca o disco O disco Foi Agora coloca ela em redstone Ah, agora foi a redstone Por que que eu tenho antes? É porque o disco é um item raro Que ele deixa você colocar mais um upgrade na picareta Entendeu? Ah, entendi Agora você vai colocar a cabeça Tá, eu já coloquei toda a redstone que dava Sobrou aqui Sim, coloca a cabeça de mob Mais um modificador? É, um upgrade Daí coloca aí agora a redstone de novo Redstone de novo Agora você coloca ela e o livro com pena Ela Peraí que o livro com pena tem coisas que ele vai apagar Mas talvez não precise apagar É, vamos testar sem apagar Vamos lá Ah, não precisa apagar não Boa E agora coloca mais redstone Agora é a última vez que vai dar Pronto E pronto A sua picareta está igual a minha agora Ô, louco Tá, agora me explica Aí lá tem esse Barterable Diamond Hastier Insatiable Lightweight Netherite E piercing Explica aí em palavras fáceis o que ela faz Por favor, LG Quebra bloquinho rápido e é bonita Ó, a única problema É que você não vai quebrar ela instantaneamente qualquer bloco O meu eu quebro geralmente Por causa que eu tenho um anel que me dá pressa a dois Então se em algum momento você achar ou eu achar É só você equipar ele É só achar mais algum outro outro, tá bom? Combinado Mas na teoria a sua picareta é igual a minha E pra reparar ela é um pouquinho difícil Mas não tanto, ó Pra reparar ela Você precisa desse repair kit gold Aqui ó Esse aqui, colocar ele aqui e você tacar esmeralda Porque ó, quando ele enche de esmeralda Porque a base dela é de esmeralda, certo? É, porque a parte que quebra bloco é de esmeralda Daí ó, quando você gastar muita durabilidade Você só bota a sua picareta no crafting table junto com esse item Nossa, que bonito Ele tem uns símbolos Então, então é bonitão, né? Entendi Enfim, aqui ó Tá de picareta agora Não, então agora a gente pode começar o início do processo Pra fazer nossa super fornalha, né? O problema é que... Exatamente, a gente vai fazer o que? É, vamos ver o que precisa pra fazer ela Calmei Ó, ó, ó Tá, vamos ver, vamos ver Então, aqui ó Essa fornalha colorida A fornalha de arco-íris Ela é a mais tonada do modpack Caraca, é bonita Pelo que eu entendi É da hora, né? É o doido dela Só que pra fazer ela A gente precisa de oito plate Que eu não sei o que que é E um cor que é o coração Vamos ver o plate Que parece mais fácil, né? Uhum É, o plate é meio caro também, hein? Precisa de diamante Precisa de minério Precisa de obsidian Obsidian eu tenho É, mas é fornalhas, né? Eu acho que a gente tem tudo aqui Pera aí Vamos ver o que a gente consegue craftar Bom, então pera aí A gente precisa de uma fornalha de cada tipo, certo? Sim Beleza, então vamos começar por isso Tá, Elquinho, eu não tenho ferro Eu tenho, pera aí Boa, bora É bloco ou é ferro normal? Ferro normal, Elquinho É o normal? Pera aí, pera aí Que tem uma pessoa que me liberou o ferro aqui, ó Depois a gente se resolve com ele Ó, Elquinho Pra fazer a fornalha de ferro Você precisa pegar uma fornalha no meio E rodear por oito ferros A gente vai precisar de duas fornalhas de ferro no total Uma, duas Pronto, feito Foi duas, tá A fornalha de ouro Eita, preula Tá, ela é uma fornalha de ferro Mais ouro Ok Então a gente vai precisar de duas fornalhas de ouro É Pera aí Tem que colocar bloco de ouro ali embaixo Não faz assim não Eita Tá bom Temos a de ouro, beleza Pra fazer de diamante Precisa de seis diamantes e dois vidros Tem isso aqui no sistema? Tem 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 que craftar duas aí Uma, duas Beleza Tá E agora? A de esmeralda Eita, gente Não vai ter tudo Ai, eu gastei mais esmeralda sem querer Ah Tudo Pera, ó Eu tenho dezesseis esmeraldas Eu não sei se vai ser o suficiente Pera aí, vamos ver A de esmeralda é só rodear de esmeralda Então uma Ah, isso Dá, dá Entendeu A de obsidiana É com vara de blaze Não tem vara de blaze Eu tenho um spawner de blaze Dá pra gente ir lá Tá bom Podemos ir lá, então Beleu, Quinho Conseguiu pegar os minérios? Eu peguei as vara de blaze aqui, ó Mano Oh, que bonito, cara Nossa, 28 Tu não tinha pego ainda? Não, é Eu não fui pro merda Assim, sabe Me preocupa Justo, justo E quando eu matei outros bichos Eu ganhei um colarzinho Que aumentou a minha vida Também, ó Tô com cinco corações a mais Agora Que legal Tá com trinta e quanto? Peraí, só 30, 30, 30 Agora, agora Tua riqueza, né Aliás, é o Kiwi Em qual fornada a gente parou? Hum, eu não lembro Você deve ter Uma, duas Ah, obsidia Isso mesmo Tá Tá, a próxima É de cristal Pra fazer ela É... Eu preciso de pó de blaze Então, peraí Deixa eu fazer um pouquinho aqui Pra fazer a de cristal A gente vai precisar de um olho do fim Aqui, olha Olha, ó Olho do fim Olho do fim E as fornalhas Coloca as diamantes ali no meio Não tá comigo, não Não? Elas viraram fornalha de obsidian, né? Ah, tá aqui no sistema, meuquinho É que elas enganam Elas iguais em um bloco de obsidian Ah, é verdade Eu achei que era um bloco mesmo Ah, meu, meu, meu Que foi? Ah, não, meu, meu Deu ruim? Ué, não, calma Tá, não Deu ruim Por causa que pra fazer de cristal É do diamante pro cristal Mas a gente ainda ia precisar de obsidian Então, tudo certo A gente fez duas Tá tudo bom Tá bom Tá safe Tá, então agora a gente recomeça todo o processo Pra fazer mais fornalhas Então, deixa eu fazer logo um montão de fornalhas aqui Tá, faz as fornalhas que eu tô com os minérios Eu mando bala nos minérios Tá, ó Botei oito fornalhas aqui Vamos fazer de ferro De ferro, tá Ferro não é bloco, né? É ferro normal Ó, calma aí, calma aí Aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Tá, são A gente precisa de dez fornalhas no total Então, peraí, 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 peraí Tá, Elquinho Transforma essas dez fornalhas aqui em fornalha de ferro Saindo Ai, pera Aí, dez fornalhas Peraí, mais um pouco Ih, ali Faltou uma, pera Ah, ferro Pronto Aqui, beleza Prontinho Dez fornalhas de ferro Tá aí, no sistema Tá bom Tá, Elquinho Temos dez fornalhas de ferro Então, a gente vai fazer o seguinte Olha aqui, ó Eu vou pegá-las aqui, ó Ó, aqui Eu vou deixar duas separadas aqui, tá bom? Porque a gente vai usar duas dessas aqui já Então, deixa elas aqui Agora, a gente tem oito fornalhas Pra transformar em fornalha de ouro A gente vai ter duas de ouro, será? Elquinho Será que nós vai ter? Eita, peraí Peraí, Elquinho Acho que vai ter, você acha? Tá, beleza Tem, ó, certinho Nada É Sobrando Tá cheio dos ouro, hein, garoto É, na esta que tá, né Então, tá Temos oito fornalhas de ouro, é isso? Eu tô com duas aqui Tá, é Então, põe duas aqui dentro Ali nos latinhos do lado Tá Agora, qual que é a próxima fornalha, Elquinho? Tu lembra? Diamante? Ai, dor, dor Peraí, vamos ver quem tem o recurso pra fazer Não, peraí É, diamante Diamante é por minha conta Eu comprei Ô, louco Então, tu paga diamante aí Vai aqui Duas fornalhas de diamante Ah, são quantos? É todas que der É, todos que der Peraí, peraí Diamond fornas São seis no total Eu preciso de seis Ah, é de boa, de boa, de boa Ó, três Peraí, mais um pouquinho Pronto Seis Pode, pode, pode Feita Tá, bota duas aqui Pronto Mano, tá ficando bonito Olha aqui, LG Deixa eu pegar essa esquina de obsidian É, Elquinho Aqui, ó, de obsidian aqui Daí agora, ó Nós vamos fazer duas de esmeralda E duas de cristal pra cá, entendeu? Tá, e por que que sobrou Umas de diamante na minha mão? Quanto de diamante você tem? Quatro Então, ó Você vai entender, você vai entender, ó Cola aí Tá bom Tá bom Você tem esmeralda, Elquinho? Tenho Tá, bota Quatro fornalhas de diamante no meio aí E vai E coloca esmeralda em volta de tudo Pra fazer as quatro cenas de esmeralda Tá bom Tá bom Não, espera Tá, agora sim Pode craftar essas duas E vira de esmeralda Ó, não esquece que no outro craft ali Tem uma que pula direto do diamante pro cristal, hein É, já reservei aqui, ó Ah, beleza, beleza Então, ó Vamos lá Saindo quatro fornalhas de... Era duas, era duas Eu falei errado Duas, duas, duas Tá, tá, tá Safe, tá safe Tá Pronto Colocado Agora, a de cristal Pra fazer ela A gente precisa de... Ah, não Tem tudo aqui Tem tudo aqui Tem tudo aqui, ó A de cristal Vem aqui, ó Clica aqui, ó E pão E põe Vamos botar ela no chão Que bonito Ó Que legal Oh, ela é doido, né Será que dá pra quebrar assim? Doidona Uou Quebrou rápido, né Hum, picareta bolada, né É, é Ó, Elquinho Que da hora Ó, peguei oito Pega oito aí Peguei oito É Ó, mó colorido Mó drip, LG O doido Ó, agora, Elquinho Nós vem aqui, ó Rodeia tudo com esse bagulho Rodeia o seuzinho também Feito E o que a gente precisa fazer Se você olhar ali o craft agora É fazer o core Que é o coração da fornalha Pra fazer ali, a gente vai precisar de vários vidros loucos E as fornalhas de netherita O cara da fornalha de netherita É que a gente vai precisar de meio pack de detritos Você tem netherita aí? Não tenho nada de netherite, não Não tenho um fragmento só Peraí, e se a gente fizesse a poção de netherita, Elquinho? Eu nunca tomei essa poção É da hora É o doido Peraí, peraí Arroba, pochon, netherite Pra fazer a poção de netherita A gente precisa de um É o Quinho É o destino Um fragmento? Certinho Eita, mas dá pra Vai, vai lá, ó, ó Confia, confia, ó Olha o crafting table ali Olha que legal Tem usar o mortar, o pestle Eita, vira um pó Eita, netherite powder Agora, ó, Elquinho Esquenta ele aí e me encontra em casa Enquanto eu faço uns outros itens, tá bom? Como assim? Esquenta numa fornalha? É, esquenta na fornalha É, tá bom Onde tem uma fornalha? Então já Vê se tem em casa Não sei se tem Eu não tenho fornalha Eu acho que na minha casa tem Ah é, na sua casa tem Tem as cômodas de fornalha aqui, boa Ó, Elquinho, olha aqui, olha aqui, ó, nesse negócio aqui, ó A primeira parte da poção, você bota um foguinho ali na esquerda pra ter combustível E depois o foguinho no meio Pra ele virar uma poção mundana É diferente daquela poção que a gente usa o Metherwart, sabe? Aham, ó, mas a poção mundana é só com o foguinho Não tem um jeito mais fácil de fazer? Cara, se eu não me engano Dá pra fazer ela com... Do jeito vanila, dá pra fazer com olho de aranha Com pé de coelho Com redstone Com magma cream Com melancia dourada Tem vários itens, mas esse daqui é fácil, né? Enfim, já esquentou aí? Esquentou, ó, ele ficou brilhando Olha que bonito É Só jogar ele aqui no meio, então Aham, tá Então a gente tem uma poção mundana A gente coloca esse Calcinated Netherite Powder É, então ele vai virar uma poção doido Agora a gente só espera mesmo Aê Olha Ô, mó bonita cor Parece mel, né? Aham Agora aqui, ó Nós vai pro Nether Com as picadinhas tunadas Ô, se a gente colocar a redstone não dura mais? Não, ela não dá, ela não dá Ela já é de cinco minutos, ela já é do tempo maior Tá, peraí Então agora a gente vai pro Nether e vai pegar a Netherite, é isso? É, tu tem o bagulho de não tomar dano de fogo, né? Pra não ter perigo Aham Não? Puts, peraí Se não me engano A gente pode fazer uma poção de resistência ao fogo É, mas é melhor o anel que ele é garantia, né? Será que tem alguém pra emprestar? A gente pode gritar pro grupo aqui Ó, Erkin, consegui pegar emprestado O anel do Pedrugs Então, ó, bota o anel do Pedrugs em tu aí E sucesso Tá, peraí O anel do Pedrugs Beleza Pronto Agora o sorriso que encheu o fogo? É Só cuidado pra não morrer que nós temos que devolver depois Tá bom Tá, bora pro Nether, Erkin, que agora é só alegria Não, não é alegria não É sofrimento Ah, vai ser de boa Relaxa Meu Deus, tem um cogumelo aqui olhando pra mim LG Ah, Erkin, é seu amigo Mas deixa ele, Erkin, que nós temos trabalho a fazer Venha pra cá, venha pra cá, Erkin Tá, tô indo, tô indo Ó, só pra gente não ficar numa área muito manjada Vamos fazer o seguinte, ó Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Então tem elastiquinho? Não sei, não tem elastiquinho, né? Você falou Deixa eu ver se tem um sobrando aqui Você é doido? Você vai fazer isso, né? Pular lá do outro lado Ah, se bem que não tem lava, né? Então tá feito É, só vou subir aqui, ó Ih, não consegui Tá, então desce aqui, desce pra cá Tinha uma ideia, tinha uma ideia Oi, eu gostei muito desse quartzo aparente É mó bonito É bem, é bem diferente, né? É bem diferente Que que é isso? Se tu acurando É o do bioma Tem uns biomas É um magma glacial Esse daí é bem diferente, né? É o seguinte, ó Vem comigo, Arquinha Vem comigo, Arquinha Você é bobo cavar pra baixo, moço Eu vou fazer o quê? Porque na lava Ah, a gente não morre, né? É, ó Estamos na altura 10 Pode pular, pode pular Agora, não é na 15? Ah, se você prefere na 15 Você vai ter uma poção que vai te mostrar de evitar Então não muda muito Ah, que dojo Você não usou ela ainda? Não, não tem nenhuma poção dessas ainda Ah, então é por isso que o Arquinha está perdido, gente O Arquinha não usou ainda Será que você usar o saco de dormir no Nether Ele explode? Não faz isso, Arquinha Tá, ó, ó Você está totalmente pronto? Ah, peraí, peraí Eu estou meio tenso Pera, tá? Estou com a poção Estou com tudo aqui Beleza, estou pronto Tá, então no 3 a gente toma a poção 1, 2, 3 Tá, e... Nossa, eu estou vendo Tá vendo ali? Que da hora! Ai, tem lava ali, gente Vai pegar, vai pegar Se tem esse quadrado, tem na dirita Bora pegar tudo o quanto antes que a poção tem tempo É o quinto A gente não pode perder nem um segundo Todo segundo é valioso aqui Bora, pega tudo, pega tudo aqui Pega tudo Nossa, que muito louco isso, velho Pois é, já peguei uma Já peguei uma Tá, eu peguei Eu peguei duas Peguei duas Tá, a gente tem que pegar pelo menos meio pack Então, Arquinha, vamos minerar Daí a gente puxa e daqui a pouco nós volta Isso aí Beleza, Arquinha Essa mineração foi demorada Foi incrível Eu nunca peguei tanta netherite tão rápido assim Eu estou com 20 Ó, quanto você tem? 29 Bom, bom, bom Eu peguei 34, mas é porque eu já sou o menino do Nether, né Arquinha? O louco, aí sim Propréi Ó, pouquinho Eu tenho uma sugestão O que você acha é o seguinte A gente fazer as fornalhas E daí o que sobrar a gente dividir entre nós Eu acho que é uma boa, né? Das netherites? Uhum Gosto da ideia Muito obrigado pela sua compreensão Em me permitir ficar com metade das netherites sobrantes Nós pegou junto, ó É nosso negócio É, isso mesmo Ó, clica aqui nessa fornalha aqui do meio E aperta shift na sua netherite e clica uma vez Eita preula Agora não espera derreter tudo Acho que não foi todas que você tem, né? Mas tem todas que você tem e todas que eu tenho Ah, tem duas ainda na minha mão E me fala um negócio É, tem que ter uma temperatura certa, né? A netherite tem Mas graças a Deus nós já estamos com o minério mais quente do modpack O líquido mais quente, quer dizer E como que faz pra, tipo, subir a temperatura da fornalha? Tem vários jeitos Exemplo, você pegando a lava e misturando com o seu sangue Ele sobe Ou você pegando a lava com o sangue Misturando com o sangue de blaze Ou você só pegando o blaze e jogando ali Porque o blaze gera o sangue dele Que legal Ou seja, a lava é o combustível Mas se você colocar outras coisas misturadas com ela Ela vai atingir uma temperatura mais alta Isso, exato É meio estranho, mas é meio fácil ao mesmo tempo Deve entender? Ah, faz sentido Funciona assim no mundo real também Não com sangue, obviamente É É tipo água com sal A temperatura de ebulição é mais alta do que água sem sal Ó, isso daí eu já não sabia não Não sou muito cérebro, você tá ligado? Ó, Elquinho Nós precisamos de ouro Tem ouro aqui? Não É que, ó, Elquinho Como a gente não consegue extrair um bloco de nada de sétima vez Tem que ser cada vez um fragmentinho Eu vou fazer pra nós dois conseguir, tá ligado? Ah, entendi, entendi, beleza Ah, eu derreti o ouro E ele transformou em barra de nada de rito, Elquinho Se bem que isso não é uma coisa ruim, na real Por quê? Dá pra transformar a barra em scrap? É, joga uns ouro aí, Elquinho Joga uns ouro aí Joga uns dois blocos de ouro Peraí, peraí, peraí Peraí Eu vou parar na minha casa os ouro Peraí Quanto que você quer? Uns 20 ouros Não, mais Pelo menos uns 35 Tá bom Nada Um pack e meio Um pack e meio Tá, tá, tá Pega aí, pega aí A gente vai conseguir poupar tempo O que eu descobri aqui, ó Taca aí, taca aí Dentro da fornalha? Dentro da fornalha Tem que ser a barra Daí, ó Em vez dele fazer o debris Que é o fragmento de netherita Ele vai logo fazer o negócio Ah Ele vai logo fazer a barra de netherita mesmo Ó, aproveita e converte esses dois aqui, ó Tá, converti esse aqui Deu uma barrinha Ó Agora se eu selecionar aqui, ó Hum Vai fazer bloco de netherita aqui Nossa, vai facilitar muito a nossa vida Ah, eu vou colocar mais ouro aqui Que eu acho que vai precisar É, a gente precisa do bloco de netherita no fim das contas, né São dois blocos pra cada fornalha É, então No final a gente vai precisar do bloco mesmo, né Mas agora vai sair, pelo menos E dá pra fazer dois blocos de uma vez Porque eu tenho mais um tanque aqui, ó Quer ver, ó Olha, agora nós faz dois blocos por vez Uou Produtividade Nossa, que bonito ele secando, né Eu achei mó legal esse efeito Ele é doido, né É muito bonito Tá, Elquinho Terminamos de esquentar todos os blocos Eu vou converter aqui Chuta quantas barras você acha que deu, Elquinho? Eu não vou fazer conta Trinta Quase Quase, Elquinho Caraca, 29 Mano É Agora, Elquinho Você faz as honras Faz aí as fornalhas de netherite Tá, mas eu preciso fazer o bloco, né Então vamos lá A gente vai precisar de quatro blocos, certo? Não Ih, não Não, vai precisar de quatro barras Ó, é quatro barras de netherite Uma soul sand, uma obsidian E três cremes de magmas Pera, mas a gente tem que fazer a fornalha de netherite Pra quê? Pra poder fazer o core O core, ele usa duas fornalhas de netherite Tá bom, tá bom Vamos lá, vou confiar Vamos lá Eu tô meio perdido nos craft Então que fornalha que eu tenho que usar pra fazer a fornalha de netherite? Nenhuma, é só netherite Tem que ter obsidian, soul sand, creme de magma e negócio netherite Tá, netherite Fornas Beleza Aqui, pronto Tá faltando alguns ingredientes Obsidian, né? Pera aí que eu acho que eu sei quem vai ter É, na verdade falta uma obsidian furnace Não obsidian obsidian E tem que ter soul sand Aham Tá, então, pera aí Finalmente, Elquinho Sim Agora a gente vai terminar? Não sei Vamos ver Coloca aqui na crafting table Quatro fornalhas de obsidian Se eu clicar e der certo Faltou Pera aí, tem uma na sua mão Tem uma na minha mão Mas faltou o quê? Soul sand Elquinho, diz que você tem três soul sand em casa Ih, eu tenho três Eu tenho duas na minha mão Mas eu tenho mais em casa Pera aí Tá, tá Craft, a craft é essas duas aí Que eu vou buscar a última Olha lá, Elquinho Craft, essa é você agora É só clicar aí Prey Craft day E a gente tem três fornalhas de netherite agora Só falta uma que precisa de mais três creme de magma Mas, deixa eu falar depois disso Vamos fazer a primeira fornalha E daí ela fica pra você E daí depois eu pego a minha, tá bom? Tá bom, tá bom LG, olha o que eu tenho Corante 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 Por que você não terminou de falar corante Todas as vezes que eu falei corante? Porque o meu cérebro cafundiu Mas, pera aí, pera aí Dá pra fazer um vidro só Tem que fazer oito vidros Não Tem que fazer oito vidros Vai ter que sentar mais aranha, então Tá É, cara Cadê a areia? Você tem areia aí? Aqui, dropei A gente pode usar uma das fornalhas que a gente fez Não pode, não? A gente não... Ah, tem de netherite ainda Pera aí, aqui, aqui, ó Olha isso! Ô, louco! É mó rápido É isso que nem é que a gente vai fazer ainda Nossa, mano! Caraca, que da hora Caraca, é boa, né? Uhum Nossa, é o Kim E olha o fogo dela, que bonito Ih, acabou É azul, né? Mó bonito, eu vi É... Tá bom, então Vidro 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 E Vidro Tá Faz mais uma dessa daqui Ó, Elquinho Tá me dando os vidros, é isso mesmo? Pra você poder fazer a sua também Ah, nossa Tá bom Vamos lá É, mas isso que você tem que fazer, é o Kim Tá, é só eu clicar aqui Rainbow Core Play Boa Ó, que legal HáのはER Aqui Olha aqui cantinho Se fornei No chão Não.. Tento Il No... Todo Tento Não Ah nas one Agora, o Kim Seguinte lá uma do lado da outra. Pronto. Tá bom. Agora deixa eu só pegar um pouco aqui de da City. Eu quero saber por que você me deu graveto combustível. É sério, mas o graveto é um combustível ruim. Nessa fornalha ele é um combustível bom. Cara, até onde eu sei é. Peraí que tem que pegar mais ainda aqui. Peraí, esses da City estão dentro da sua mochila? No meu sistema, que eu tava trocando no chão pra caber. Enfim, Elquinho, a gente tem que esquentar todos esses da City se depois jogar eles de volta no sistema. Então você é a fornalha da esquerda ou da direita, fechou? Tá bom, tá bom. Você tem esse de carvão, bota o gravetinho e... O back já foi. Nossa, ele vai no back primeiro. É, Elquinho, não tem pra ninguém agora, né? Que absurdo. E olha quanto o graveto gastou já. Nossa, não gastou nada. Meu Deus, que fornalha OP, adorei. Agora o bagulho tá louco, né, Erquinho? Nossa, mano, agora a gente pode até fazer um spawn dez vezes maior, LG. Não. Não, tá bom. Vai com calma, Elquinho Unidos. Ó, eu acho que já foi tudo da minha parte. Ah, eu também coloquei tudo ali, ó. Já temos quase mil e quinhentos. Ó, Elquinho, agora qualquer bloco da vida vai ser rapidinho. Ih, caraca, que incrível, mano. Adorei isso aqui. É. E o melhor de tudo é que, como você viu, dá pra sustentá-la com um mísero gravetinho que funciona, né, Erquinho? Sim, mano, é incrível. Eu não imaginei que ela ia fazer o pack todo. Ou, e vem XP ainda, hein? É, agora não é sem picareta e fornalha combinando, né, Erquinho? É, ó, picareta. Aí a fornalha aqui, ó, no UF, ó. Top demais. Ó, Elquinho, então bora lá construir o spawn da cidade? Bora. Tamo preparado agora, hein? Mas isso vai ficar pro próximo episódio. Se vão se inscrever isso o quanto antes do Manoel Quilajota Aventuras aí em reformas na cidade. Deixa o gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho que é muito importante pra você receber o vídeo quando ele chegar até vocês. Não esqueçam de passar no canal do Elquinho e comentar o que vocês achou, mano. Deixa o gostei que é importante, né, Elquinho? Isso mesmo, deixa o gostei que é muito importante e, gente, dá sugestões de coisas que vocês querem ver na cidade, porque a gente é o responsável, então a gente vai usar as sugestões de vocês pra ter ideias. Verdade. E na sua tela tá aparecendo agora a playlist e um vídeo recomendado de DripCraft. Então clica aí, vejo vocês amanhã. E é isso, é nóis. Falou. 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 Falou.